Hora de fazer o X com luz negra, senhoras e senhores, olha só como a luz negra tá ativando o nosso Bey Stadium hoje. Como vocês podem perceber, nós temos certos B's que reagem às cores da luz negra. Sem falar que certas cores de canetas marca T, sua base líquida, podem deixar o nosso Bey Stadium muito mais colorido. É importante lembrar que nem todo Bey de Beyblade X tem cores que reagem embaixo da luz negra, por isso eu procurei os nossos que tem cores que se aproximam disso. E agora vamos fazer um bom e velho quem ganha fica aqui na nossa aranha iluminada de luz negra pra ver qual Bey vai ser campeão. Vamos nessa. 3, 2, 1, Let it rip! Lá vamos nós, galera. Olha que linda. Fica luz negra aqui no nosso Bey Stadium. Vamos fazendo bom e velho quem ganha fica pra ver qual entre as nossas cores vai sobreviver até o final. E o jogo é aberto pelo chá que é de neon. 3, 2, 1, Let it rip! Muitos de vocês devem estar se preocupando se isso vai danificar minha arena, galera. E a resposta é não, porque essas cores são completamente laváveis. Basta eu pegar o lencinho umedecido, posso pegar um paninho com álcool e aí eu limpo meu Bey Stadium facilmente. Até eu chegar nesse design eu repiz mais umas 3 vezes, então vocês não se preocupem. 3, 2, 1, Let it rip! O combate continua, galera. As cores que mais gagem são certos tons de verde, laranja, opa. Nós temos aqui uma vitória fácil pro Night Lance. 3, 2, 1, Let it rip! E vocês podem perceber, inclusive, galera, que a Bey não tem tantos Bey azuis aqui. Eu adoraria ter o Grand Buster aqui, ter o Gunsward, opa. A Bey teve até uma explosão. Mas os azuis deles não reagem embaixo dessas cores. Então eu tive que sair caçando na minha coleção até achar alguém que batesse. 3, 2, 1, Let it rip! Nisso vocês vão perceber que tem algumas Hatches que brilham mais que as outras. Nem sempre o Gearship bate. Então eu tive que sair caçando um por um até chegar lá, galera. Mesma coisa vocês podem ver aí, ó. Por onde os Bates foram andando, o Rastro vai ficando. Tudo isso aqui é facilmente removível. Então ninguém aqui vai ficar danificado. 3, 2, 1, Let it rip! Gostei muito de fazer essas ativações. Porque fica muito parecido também com o Ending de Neglade X. Onde a gente tem o Kame X, a Mute, quantos aqueles detalhes neles. E aqui agora é basicamente essa mesma coisa. Tamo fazendo aqui o nosso X. Vamos ver aqui quem é que vai ser o sobrevivente final. Agora é o Shackier. Eu preciso de um Let it rip. Vem agora o Wizard Rod, galera. Vocês estão vendo. Se a gente tivesse alguns metais pintados aqui desses verdes também daria. Eu, por exemplo, um dos nossos Hyper Taze, eu fiz uma modificação pintando ele com marca-texto também. Brilhava só um pouquinho. Agora foi a vitória do Wizard Rod. E 3, 2, 1, Let it rip! E sabe o que é mais legal? Eu sei que essa luz negra não vai explodir na minha cara. Porque o que eu estou utilizando, galera, é uma lanterna de luz negra de fazenda de procurar escorpião. E essas lanternas, elas precisam ser potentes para encontrar o escorpião no chão e compactas. Dessa maneira a gente não vai ter mais. Olha, vitória do Viper Tail. O risco da lâmpada explodir no meio do vídeo, galera. Finalmente a luz negra está de volta aqui no canal. 3, 2, 1, Let it rip! Strike Hawk agora, galera. Olha só que bonito, minha gente. Fica tão legal. Eu estou muito feliz do retorno da luz negra, minha gente. Isso aí, se vocês quiserem fazer no canal de vocês, pode fazer sem problema nenhum. É só pegar marca-texto, uma lanterna de luz negra. Ter o paninho umedecido para limpar depois. Que o resto vai sem problemas. E é claro, limpar a ponta do Bey também, né? 3, 2, 1, Let it rip! Lá vamos nós. Agora vamos trazendo aqui. Olha só. Viper Tail pintando Night Lance. Vem contornando. Olha que vai ser o vencedor. Jogou para trás. Vai ter mais luz negra aqui no canal. Sim, senhor, gente. Olha só como que vai indo. Viper Tail até que está sobrevivendo bem, viu? Nada mal para um Bey que apunhou tanto no anime. E de novo, Viper Tail vence outra vez. 3, 2, Let it rip! Ficou agora só esse Wizard Arrow roxo. Eu pintei o meio dele com marca-texto roxo, mas não parece muito. E aí vocês veem que nem todos os metais eles reagem. Fica esse brilho mais em cima. Mas é só aparecer alguém com amarelo, com laranja certo, que é o vencedor aqui, ó. E vitória do Wizard Arrow. 3, 2, 1, Let it rip! Agora que conclui o Quem Ganha Fica, galera, vou mostrar para vocês, para quem tem dúvida de como é que fica o contraste do preto com o laranja, para vocês verem como é que é. O Shark Edge verde é um dos que mais brilha. Olha só como ele fica vivo. 3, 2, 1, Let it rip! Em geral, são as cores verdes, são as que pegam mais. Depois os laranjas. Mas é certos tons de laranja e também certos tons de amarelo. Eu tive que ficar caçando muito. E olha só, Shark Edge aqui levando mais uma vitória. 3, 2, 1, Let it rip! Lá vamos nós, galera. Os brancos, eles também reagem muito. Essa tecnologia é igual o Tec, a gente encontrava lá em Quad Strike, a Razor pintou com cores específicas. E eu fiquei procurando um B que ficasse azul, ativado não, igual o Valtriek, mas nem sempre a gente tinha aqui. Mal dava para ver o Dance Sword, mal dava para ver o Dam Buster, por isso o Grand Dagger e os outros, eles não estão aparecendo no vídeo de hoje. A cor tem que reagir para poder ficar bonitão. 3, 2, 1, Let it rip! E aí fica essa maravilha aqui, galera. É muito bonita essa cor voando para frente e para trás, jogando os Bs. Só fazer os designs, imitar igual o anime, que o resultado é esse. Vocês ficam, ó, ficou uma maravilha. Peredito, galera, vocês podem ver que não são todas as cores que reagem, mas o efeito fica bonitão e é algo que eu recomendo todo mundo tentar. Novamente lembrando, depois que você realiza suas batalhas com luz negra e tudo mais, pegue um paninho umedecido, pegue um álcool e limpe para não ficar tudo manchado, mas você não se preocupe que aqui não fica nenhuma marca permanente no seu B-Station. É limpável, só utilizar a marca texto líquido de cor neon, que os laranjas, os rosas e tudo mais vão pegar. Só não dá muito certo certos tons de verde e usa azuis. Comenta aqui embaixo que outras batalhas em luz negra que vocês querem ver. E já que a gente tá falando de luz negra aqui do canal, dê uma olhada aqui do lado como é que são nossos testes com burst e até metal fight. Se a cor bate certinho com o espectro da luz negra, fica um efeito maravilhoso como se tivesse os avatares ativados na vida real. Faça o X imediatamente, galera. E até a próxima.